Esse vídeo foi enviado faz alguns dias já e a Rede Record resolveu tirar o vídeo do ar porque ele tinha algumas cenas do programa sobre o qual eu comentei, dei minha opinião e por vários minutos o vídeo tinha quase 100 mil visualizações, 99 mil e não sei quanto, milhares de comentários, likes, dislikes e tudo e a Rede Record resolveu recorrer ao YouTube pra retirar o vídeo do ar, né, porque tem algumas partes ali e tal e aí eu recorri e falei que na verdade eu coloquei pra ilustrar sobre o que eu tava falando que não tava atrapalhando o programa Troca de Esposas de nenhuma forma, muito pelo contrário, tava instigando o público a assistir a esse programa mesmo assim eu recebi até um strike inclusive, então eu tô fazendo um re-upload aqui tirando essas partes aí que a Record achou ruim que eu tivesse usado, mas a minha opinião vai continuar, curtam o vídeo aí Fala galera, pra começar já quero dizer que eu cortei o cabelo Mentira, não cortei não, tá aqui ó Um vídeo com muito cabelo, um vídeo com pouco, mas o importante é que a gente vai falar de um assunto interessante aqui hoje, como sempre Hoje eu vou falar sobre a estreia do programa Troca de Esposas que teve aí uma vegana participando, uma família vegana participando, é a família da Nana Índigo Inclusive eu conheço a Nana, o Bruno, a família toda ali, já fui até Itatiba entrevistá-los, tem um vídeo aqui no canal que tem essa entrevista, se você tiver curiosidade de ver E a Nana trocou de lugar nesse programa com a Aritana Maroni que é uma pessoa meio conhecida aí, que ela tá sempre nos reality shows, já participou de quatro reality shows, parece E a mecânica do programa é mais ou menos isso que o nome sugere mesmo, é Troca de Esposas Então uma esposa vai pra uma família completamente diferente e aquela esposa vem pra essa família Então você deve imaginar que uma esposa de uma família vegana iria, claro, pra uma casa absolutamente oposta, né? E não foi diferente mesmo, foi isso mesmo que você tá imaginando A esposa com quem a Nana trocou de lugar é a Aritana Maroni Ela tem um confinamento de animais, né? Ela vende animais pra serem mortos E a Nana tem um santuário de animais, né? Exatamente o oposto Ela resgata animais da indústria, essa indústria que a Aritana faz parte e que lucra com ela E aí a Nana resgata animais maltratados nessa indústria e mantém ali em Itatiba, no interior de São Paulo, um santuário de animais E aí depois de trocar de casa, essas mães tinham algumas missões, né? Nos três primeiros dias, elas seguiam as regras da casa Então elas chegavam numa casa completamente diferente e tinham que seguir ali o que já tava rolando Só que passados esses três dias de adaptação, né? Em que elas ficaram na casa aí, observando como é que funcionava a casa Elas poderiam colocar as regras delas nessa outra casa Então imagina uma vegana colocando as regras dela numa casa de uma família pecuarista E também imagina uma família pecuarista, né? A mãe lá de uma família pecuarista, a esposa, colocar as regras dela numa família vegana E ainda mais dentro de um santuário de animais Óbvio que é rolar treta e é isso mesmo que o povo quer ver e é por isso que existe reality show, né? E o que mais chamou atenção, assim, que eu vi que as pessoas comentaram nas redes sociais Foi o fato da Aritana Amarone comer na calçada É uma imagem que realmente é um tanto desagradável de ver Agora, o que levou essa pessoa a comer numa calçada, né? Numa cidade que ela não conhece, né? Nossa, será que a família jogou ela pra fora de casa mesmo? O que aconteceu? Porque do outro lado não teve isso A Nana não comeu na calçada Ela foi até bem recebida lá na outra família, né? Então será que a família vegana foi vilã a esse ponto de colocar uma pessoa Só porque come carne pra fora de casa pra comer na calçada? Eu vou comentar esse ponto, que é o mais polêmico, obviamente, no final desse vídeo Mas eu tenho outros pontos pra falar antes aqui Pra gente tentar entender o contexto de tudo Ao todo, essas famílias ficaram trocadas aí nessa muvuca aí do programa Durante oito dias E tudo que aconteceu nesses oito dias foi condensado em uma hora e meia de programa Como você deve imaginar, eles procuram famílias opostas mesmo Como eu falei no começo do vídeo Mas tem que ser mais do que isso, sabe? Tem que ter características muito fortes, assim Então, por exemplo, a família vegana Eles não pegaram uma família vegana, sei lá, mais comum, digamos assim Eles pegaram a família da Nana, que tem um santuário de animais Eles são super ligados com yoga Super ligados na natureza Eles fazem meditação de manhã Eles têm uns costumes diferentes até da maioria dos veganos Então, no programa, mostrou a Nana abraçando uma árvore E também fazendo uma espécie de ritual Ou lixo, ou sei lá o quê, pro lixo da casa lá da Aritana Mas, por outro lado, a família que come carne não é uma família simplesmente que come carne Eles pegaram também uma família com características bem fortes Como eu disse, eles têm uma criação de animais pra abate Então, assim, eles têm um envolvimento com a pecuária muito forte mesmo E outra característica bem forte da família da Aritana É que eles fumam perto dos filhos Eles têm um menino e uma menina aí na faixa dos 10 anos E eles fumam o tempo inteiro dentro de casa E as crianças até não gostam disso, ficou claro no programa E algo que também me chamou muita atenção no programa É que a família da Aritana, por ter esse envolvimento com a pecuária muito forte Eles comemoram o fato das crianças matarem animais As crianças, numa faixa de 10 anos, pegam facas e matam animais no sítio da família Então, apesar de ser uma família urbana Eles têm esses hábitos, assim, bem antigos, né? Coisa de sítio mesmo E é muito estranho você ver uma família, mesmo comendo carne Ainda assim, é estranho ver uma família comemorando o fato de suas crianças de 10 anos matarem animais Então, é importante deixar claro que não é toda família que come carne Acho que a maioria das famílias que comem carne não tem esse comportamento Por exemplo, não fumam o tempo inteiro na frente das crianças Tampouco vão comemorar se as crianças matarem animais Existe aquela... é um pouco de hipocrisia? É, claro, a pessoa come carne, mas ao mesmo tempo tem dó e fica aquele negócio É muito difícil uma família que admite, assim, dessa forma que eles admitem Que eles gostam que as crianças matem animais E do outro lado, como eu disse, a família vegana também não é uma família vegana comum Digamos assim, eles abraçam árvores e fazem, né, rituais e tudo mais É uma característica deles Nem toda família vegana é assim Tão ligada à natureza e tão cheia de rituais e tudo E por outro lado, nem toda família que come carne comemora Quando as crianças matam animais ou fumam o tempo inteiro e são daquele jeito Um ponto positivo que eu achei da aritana, que é a pecuarista Sim, eu não tô aqui pra criticar só um lado ou outro Eu vou falar pontos positivos de um lado, de outro e negativos também Então vamos lá, um ponto positivo que eu achei da aritana É que ela fez uma amizade boa aí com as crianças Com a Martina e com o Diego, que são os filhos da Nana Inclusive ela levou a Martina pra um Aras Que é um lugar que tem compra e venda de cavalos e tal Mas é que a Martina é muito apaixonada por cavalos E ela levou a menina lá e a menina chorou E gostou porque reviu muitos cavalos e tal A Martina é um caso à parte Até porque antes de ser vegana, ela montava cavalos Então ela tem uma ligação muito forte com cavalos Apesar do ambiente ali não ser um ambiente de santuário Pra aqueles cavalos, ela gostou de ver os animais, lógico Eles não tem culpa de estar ali Então sempre, até eu quando vejo aí um animal no pet shop Eu fico com raiva daquele animal estar sendo vendido no pet shop Vidas não deveriam ser vendidas assim Mas o animalzinho que tá ali não tem culpa É óbvio que eu acho ele bonitinho e tudo E outro ponto positivo que a aritana fez Aí no meu ponto de vista É que nessa amizade que ela fez com a Martina Elas cozinharam juntas, né? A aritana é chefe Apesar de chefe especializada em carnes Em carnes de animais Ela ajudou ali a Martina a fazer um estrogonofe vegano Sem nada de origem animal Que a família da Nana adorou, né? A Martina até comentou que achou que o estrogonofe Ficou até melhor do que o que a mãe dela faz O Diego já não O Diego já falou que tem uma diferença ali Mas enfim Elas fizeram uma amizade, cozinharam juntas Foi bacana de ver Eu até acho que essas coisas É tudo na direção do programa que faz Sabe? Ah, vai, leva ela ali Faz isso Mas tudo bem Assistindo assim ficou bacana E tal Ficou uma boa impressão Só que apesar de ter ajudado a Martina A fazer esse estrogonofe vegano Aí é um ponto muito negativo que eu vi na aritana É que ela não comeu estrogonofe Sabe? Ela ficou choramingando Essa é a palavra mesmo Choramingando num canto assim da mesa Com um restinho de arroz E falando Olha o que sobrou pra mim Só um pouquinho de arroz Meu, tinha um monte de comida na mesa Ela fez um estrogonofe Ela sabia que tava bom, né? Apesar de não ter carne Mas pelo fato de não ter carne Ela comeu só um pouco de arroz E ficou choramingando ali Então assim, sabe? Ali você já via que a pessoa tava meio Vou me fazer de vítima Que ai meu Deus Eu preciso comer proteína animal Preciso comer carne Senão eu vou morrer Sabe? Coisas assim Inclusive no final do programa E no final de todos esses dias Eles se encontram, né? E uma das reclamações dela É que ela tava com câimbras e fraqueza Porque ela não comia proteína animal Ela não comeu durante a semana Tanto quanto ela gostaria de comer O marido da Aritana E dessa família pecuarista Ele se apresentou no programa Ou o programa apresentou ele Não sei se foi a edição Mas o que a gente viu É que ele pareceu um cara muito educado Recebeu bem a Nana Apesar de aquelas piadinhas com carne Isso ai que toda família tem, né? Imagina uma família pecuarista então Mas no geral ele pareceu ser um cara bacana Assim Já o Bruno O marido da Nana Foi mostrado várias vezes assim Como alguém bastante intransigente Em alguns momentos Ele foi até mal educado com a Aritana Cara, mas eu conheço o Bruno pessoalmente Ele é pianista Super sensível e tal Assim Não parece ser assim, sabe? Eu não sei se talvez O programa instrui a pessoa A fazer coisas Que talvez ela não faria Na vida normal dela Até em determinado ponto ali do programa Mostrou o Bruno falando assim Pra Aritana Olha Até determinado ponto aí Eu quero que você Então isso também pegou bastante pesado Todo mundo falando Nossa O Bruno falou que eles Olha que coisa E realmente Isso é uma coisa mal educada Não deveria ter sido dito Mas eu não sei em que contexto ele falou Por exemplo Tem um vídeo meu aqui O vídeo mais visto do canal É um vídeo no qual eu reajo A um vídeo do Felipe Neto A um vídeo que ele experimenta Comidas veganas e tal E aí nesse vídeo eu falo assim Olha As pessoas acham que eu sou vegano Porque eu quero me preocupar Com o que os outros vão comer O que não vão comer E aí eu falei assim Olha só que mancada Eu falei assim Ah no geral eu quero que O que as pessoas vão comer Eu quero que você E esse vídeo eu gravei ao vivo Assim reagindo mesmo Então foi uma coisa que escapou Que não deveria ter escapado Confesso Que as pessoas começaram a comentar Olha lá O Fábio falando que o ser humano Então ele gosta só de animais Então foi um deslize meu E eu acho que nesse caso do Bruno Também foi um deslize dele ali Que a edição Ela vai certeira Ela pega isso aí mesmo O programa é feito pra isso já E aí no meu caso Aqui no canal Eu me ferrei Porque é o vídeo mais visto do canal Tá com quase um milhão e meio De visualizações Então eu acho que todo mundo Que olha lá Fala Olha o Fábio manda os outros Toda hora E realmente não é o caso Então conhecendo o Bruno Pessoalmente Eu também imagino Que esse não é o caso Pelo menos não no dia a dia dele Aquilo ali deve ter sido Um momento de estresse Alguma coisa muito pontual mesmo Ele não é desse jeito Pelo menos não se apresenta assim Quando a gente conversa com ele E por que que eu acho Que pode ter sido o programa Que induziu o Bruno ali A fazer algumas coisas Que talvez ele não faria naturalmente Porque eles não querem Um programa com pessoas mornas Não fazendo nada Não dando aquela treta Alguma coisinha Eles tentam implantar Pra poder ficar mais quente O programa Pra as pessoas Se interessarem A assistir esse programa E como é que eu sei disso? Porque eu já participei De alguns programas de televisão Inclusive o SBT Repórter Já me acompanhou Durante um programa inteiro Mas isso já faz muito tempo Já muitos anos Foi bem no começo Quando eu comecei A me tornar vegetariano E tal E óbvio que escapou várias coisas Assim que eu não falaria Normalmente Mas teve um caso Muito peculiar Que aconteceu na minha vida Também foi lá pra 2008 Por aí Que um jornal aqui de Campinas Onde eu moro O maior jornal de Campinas Imagina se fosse tipo A Folha de São Paulo Em São Paulo Aqui em Campinas O maior jornal me chamou Pra fazer uma matéria de capa De domingo Que é o dia de maior venda Assim do jornal Falando sobre o veganismo Que tava crescendo Aqui na cidade E tal Eu falei Pô, demorou Vambora Eu quero fazer sim E aí fizemos uma matéria de capa Então saiu a minha foto Meia página do jornal Era a minha foto E dentro tinha duas ou três páginas Com a matéria Dentro a matéria Tava bacana até Tinha muita coisa que eu tinha falado ali Mostrei pratos veganos E tal Que na época era bastante novidade Principalmente aqui em Campinas Mas na capa É uma pena que eu não tenho a foto aqui Pra mostrar pra vocês Eu acho que eu perdi Isso, sei lá Mas na capa Eu tava Veja só Mas na capa Eu tava com uma marmita de alface Não era uma marmita com alface Era uma marmita de alface Entendeu? Uma marmita cheia de alface Eu tava segurando assim Pra câmera E embaixo tava escrito Com letras garrafais Que dava pra ver Do outro lado da rua Da banca de jornal Escrito assim Cardápio de mato Eu nunca provaria isso Tá entendendo? Apareceu a minha foto Meia página do jornal Mais vendido de Campinas Num domingo Cardápio de mato E eu segurando alface E como que aconteceu isso? O fotógrafo fez várias fotos minhas Com pratos veganos maravilhosos Tudo, sabe? Tipo um monte de foto E aí uma das fotos Ele falou Segura essa marmita aqui Com as folhas Eu acho que nem vai usar Mas só pra gente ter uma opção Lá, não sei o que Adivinha se não foi Justo aquela que eles usaram Então assim Eu sei como funcionam os bastidores Sabe? Isso não vale só pra família vegana Eu acho que algumas coisas Que a família da Aritana fez Também foi ali Meio implantado pelo programa Quando a gente assiste A esse tipo de programa A gente tem que ter isso em mente Assim, a produção Ela palpita bastante ali, tá? Os bastidores Não são assim exatamente Do jeito que você vê na tela, não Outro ponto positivo que eu vi É que a Aritana deu uma cadeirinha de rodas Pra uma cachorrinha Que tava lá no santuário da Nana Essa cachorrinha foi comprada por alguém Algum dia E ela caiu de uma laje E ela tava paraplégica Então a dona dela na época A tutora na época Levou ao veterinário E aí falou Ó, pode sacrificar Porque se ela não vai andar Não me interessa mais Eu não quero E aí a Nana resgatou esse animal Parece que ele tava ainda Em cuidados médicos e tal E essa cadelinha Ela meio que se arrastava ali e tal Ela não tinha muita mobilidade E aí a produção do programa Ou a Aritana, sei lá Alguém teve uma ideia De comprar uma cadeirinha de rodas E ela ficou super feliz Já saiu meio correndo ali e tal Então foi bacana Foi uma coisa legal de ver no programa ali Porque a produção do programa Fez isso também Então apesar das intrigas ali Entre as esposas, né A vegana e a pecuarista e tal Eles quiseram dar Meio que uma lição de moral Um exemplo e tal Então cada uma tinha que fazer Uma coisa boa pra outra família Tipo um mimo Alguma coisa assim, né Então a Aritana Deu essa cadeirinha de rodas Pra cachorrinha da Nana A Nana ficou feliz com isso também E também levou a filha da Nana Pra um Aras Pra ver cavalos e tal Que apesar de ser Aras Enfim, como eu disse Ela gosta muito de cavalos Ela ficou emocionada Fez bem pra ela Do outro lado Lá na família pecuarista A Nana levou a filha do casal Pra assistir a um jogo do Corinthians E isso pode ser muito simples Pra você que não gosta muito de futebol Mas imagina uma criança Apaixonada por futebol Corintiana roxa E que nunca pôde ir a um estádio Porque o pai é São Paulino E falou Não, não vou levar Não quero levar de jeito nenhum Então a produção do programa Ou a Nana Não sei quem teve a ideia Mas o fato é que a Nana Pegou essa menina E o pai saiu E não falou pra onde ia E quando viu Já tava chegando no Corinthians E o pai ainda Parecia até que não ia entrar Mas felizmente entrou Enfim, a menina ficou super feliz Então esse foi um ponto Muito positivo também Do lado da Nana E a família da Aritana Tem lá um casal de porquinhos da Índia Presos numa gaiola Comprados, né E eles deram filhotes E esses filhotes A família então entregou Pra Nana levar pro santuário Isso apareceu no programa Como um presente da família pecuarista Pra família vegana Mas na minha opinião Na verdade foi um favor Que a Nana fez Pra família pecuarista Porque eles não tinham lá Onde colocar aqueles filhotes E ela levou pro santuário E vai cuidar pro resto da vida E aí agora vamos praquele comentário Que você tava esperando Aquela cena que realmente Rendeu o programa ali Todo mundo comentando Twitter, Trend Talks e tal Que foi a cena da Aritana Comendo na calçada Literalmente na calçada Ela não pôde entrar com comida A comida que ela chama de comida Os produtos que ela queria Entrar no santuário Ela não pôde entrar Na casa da Nana Que é o santuário de animais E ela acabou comendo na calçada E isso realmente é uma imagem Que, poxa, né Muito chato isso, né Mas o fato é que Tinha muita comida vegana Lá na casa da Nana No santuário Mas a Aritana Ela fez questão de comer Comida de origem animal Ela pegou uma bicicleta E saiu na cidade de Itatiba Pra comprar carne Presunto E tudo que ela sabia Que não poderia entrar De forma nenhuma No santuário de animais E o Bruno O marido da Nana Avisou Olha, aqui não entra Esse tipo de alimento Se você quiser comer Tem tudo aí pra você comer Sabe, tinha um banquete lá Todo tipo de comida vegana Tinha Inclusive lá funciona Um restaurante vegano Então assim Eles sabem cozinhar A Aritana é chefe Ela sabe fazer comida vegana Tanto que ela fez Com a Martina lá Um estrogonofe vegano Que disseram que estava maravilhoso Então não tinha motivo nenhum Pra ela ter que comer carne Sabe, a minha visão é essa É óbvio que a cena dela Comendo ali na calçada É um negócio chocante E quem assiste ao programa Que não tem ideia De quão importante É a questão animal Pra quem é vegano A pessoa realmente fala Nossa, colocaram ela Pra comer na calçada Só porque eles não comem carne Ela não poderia comer Então eu vou tentar Dar um exemplo aqui Pra você chegar perto Do que sente um vegano Numa situação dessa Imagina a sua casa Imagina aí Independente se você Come carne de boi Peixe, frango, porco e tal Ou se você é vegano Independente disso Imagina que na sua casa Você resolveu participar De um programa de televisão E você vai receber um coreano Não fala português E ele tem muito costume De comer carne de cachorro Pois é, na Coreia E em alguns países da Ásia Eles ainda Algumas pessoas ainda Não comem carne de cachorro Não é proibido Então imagina que você Vai receber essa pessoa Na sua casa Mas pra evitar Qualquer conflito ali Você faz um banquete Do que quer que seja Do que você come Na sua casa Tem de tudo A pessoa pode escolher Não gostou disso Tem o outro e tal Tem muita coisa pra comer Ainda assim Ele faz questão De comer cachorro na sua casa Ele fala Não, eu quero comer cachorro E eu vou comprar cachorro Imagina que vende cachorro morto aqui Ou ele mata um cachorro Sei lá Ele dá um jeito E ele fala Eu quero comer cachorro E o que você faz? Você deixa uma pessoa Comer cachorro na sua casa? Aqui na minha casa Eu já adianto que Obviamente ninguém vai comer cachorro E ninguém vai comer Outros animais também Então embora Pareça uma coisa muito radical A Aritana ter comida na calçada Ela fez uma escolha Tinha comida pra ela Não é que eles pegaram a Aritana E falaram Você vai comer na rua Comida vegana Vai comer na rua Com o que quer que seja Você vai comer na rua Não foi isso Ela fez questão De comer animais Dentro de um santuário de animais Seria extremamente incoerente Se o Bruno Que tava ali no comando Na hora Tivesse deixado ela comer Animais mortos Dentro de um santuário de animais Eu estaria aqui criticando ele Se ele tivesse feito isso Ele manteve a coerência Achei que ele foi assim É lógico que teve ali Um jeito de falar Talvez Não tenha sido o melhor Não sei Mas ele até levou um fogareiro Pra ela na calçada Então ó Você quer fazer o que você quer fazer Faz aí Ele foi legal ainda com ela Eu achei Ele mandou lá um fogareiro pra ela Faz aí Mas aqui dentro Animais não entram Se você quiser entrar Pra comer comida vegana Você entra Tá tudo bem assim Mas não Ela fez uma escolha Ela ficou lá choramingando de novo Na calçada E comendo Acho que era presunto E falando Vem porquinho Não sei o que Tira num sarro Na frente de um santuário de animais É muito estranho isso Imagina o tal coreano Que eu falei Na frente de um santuário de animais Sei lá Da Luisa Mel Comendo pata de cachorro Assim Ah vem cachorrinho Não sei o que Você ia ficar chocado Sei lá Com a Luisa Mel Com alguém que tem uma ONG Que cuida de cachorro Pelo fato dela Não ter deixado o tal do coreano Comer pata de cachorro Lá dentro do santuário dela Ou você ia ficar chocado Mais com a atitude do cara De querer fazer isso lá dentro Sendo que tinha comida pra ele Então no geral O que eu achei Da família da Nana Do comportamento Eu faria a maioria das coisas Que eles fizeram Talvez eu faria de outra forma Claro Porque cada família Tem a sua característica E também se não fosse Uma família que abraça árvores E tal Talvez fosse uma família Sei lá Junk food E iam falar Olha lá O vegano que não é saudável Que só come junk food Então assim Cada família tem a sua característica Será que a sua família é perfeita? Pensa nisso Então é isso Meus parabéns Nana, Bruno, Martina e Diego Pela coragem de aceitar esse desafio Porque eu sei que é mó barra Fazer programa de televisão Especialmente porque a gente sabe Que sei lá 99% das pessoas Que assistem a esse tipo de programa Não são veganas Então assim Mesmo as veganas criticam também Imagina que não são As pessoas não entendem Muito bem Por que a gente tem Esse amor incondicional Pelos animais E por que a gente leva Tão a sério isso Porque para as pessoas Animal é um animal Não sei o que Para a gente não é A gente leva isso a sério É a nossa vida mesmo Bom, esse foi só um vídeo extra Eu não poderia deixar De comentar esse programa Uma hora e meia Falando sobre veganismo Na televisão Na TV aberta Em horário nobre Mas terça-feira 11 da manhã Vai ter um vídeo novo Aqui para você Como toda terça-feira acontece Se você gostou Por favor Deixe um like aí Se você não gostou Não precisa fazer nada não Só sair do vídeo Não, tô brincando Deixa o dislike Tá bom? Se você não gostou Sei lá Deixa aí Ou sai do vídeo só Se puder compartilhar Com seus amigos Marca no story Lá do Instagram E me marca É arroba Fabio Chaves Eu vou gostar de saber Que você viu o vídeo aqui Compartilha também No Facebook Se você ainda tiver Facebook E terça-feira Eu tô de volta Um abraço Tchau 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 Tchau